Jesus chegou na Galiléia Virou notícia, quando em pleno deserto a multidão Contemplaram a multiplicação de alguns pães e peixes das alturas Se alguém me viu doente eu quero lhe informar O meu milagre acabou de chegar Jesus achou o meu nome na lição E ele transformou o meu choro em riso Meu inferno em paraíso O meu milagre vai virar notícia O meu milagre vai virar notícia O mundo inteiro vai ter que me ouvir Eu sou a prova viva do milagre E pra cantar vitória estou aqui O meu milagre vai virar notícia E quem me ouvir eu sei vai ser curado Porque a unção de Deus está aqui Eu vou testemunhar por todos os lados Meu milagre vai virar notícia Meu milagre vai virar notícia O meu milagre vai virar notícia O mundo inteiro vai ter que me ouvir Eu sou a prova viva do milagre E pra cantar vitória estou aqui O meu milagre vai virar notícia E quem me ouvir eu sei vai ser curado E quem me ouvir eu sei vai ser curado O meu milagre vai virar notícia O meu milagre vai virar notícia O teu milagre vai virar notícia Você crê que o seu milagre vai virar notícia Assim como eu creio? Então entre pra essa campanha mundial Meu milagre vai virar notícia E manda o seu vídeo nesse endereço Salmo 90 Diversí noir Existir Mas Atlet如何 Mas Você weg Existir 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 S Se Ro Se 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 Se